AQUILO QUE PARECIA IMPOSÍVEL AQUILO QUE PARECIA IMPOSÍVEL AQUILO QUE PARECIA IMPOSÍVEL EMOCIONADO, DIOU DEIXOU O HOSPITAL SENDO APLAUDIDO POR AMIGOS, PARENTES E FUNCIONÁRIOS QUE COMEMORARAM A CURA DELE. POR UM 20 DIAIS INTERNADO NA UTI, FOI DIFÍCIL SEGURAR AS LÁGRIMAS NESSE MOMENTO. AQUILO QUE PARECIA IMPOSÍVEL Já em casa, Diogo continua fazendo fisioterapia. Ainda falando com a dificuldade, o vaqueiro considera que sobreviveu graças a um milagre. Fiquei 20 dias no hospital. Estive perto de ser entubado. Mas pela honra e a glória de Deus, Deus não permitiu. Me seguraram até as últimas horas. Deus fez a obra na minha vida e dei conta de recuperar. Devagarzinho fui recuperando e fui só melhorando cada dia mais. Diogo faz questão de reconhecer o trabalho dos profissionais que cuidaram dele durante a internação e a luta contra a Covid. Os médicos que intercederam por mim lá, me ajudaram, as enfermeiras. Pessoas de Deus, pessoas boas. E a gente vê que ainda tem gente que ajuda ainda. Até serve pela recuperação da gente. Dona Roseli, de 60 anos, também foi aplaudida quando recebeu alta e deixou o hospital. Emocionada e com a placa nas mãos, ela foi mais uma vitoriosa nessa guerra contra a Covid-19. Dona Roseli ficou 11 dias internada em um hospital de Senador Canedo. Curada, ela não desgruda do netinho. E ver esse major da Polícia Militar de volta ao trabalho é mesmo um milagre. Comandante de um colégio militar, o major Márcio Antônio Siqueira de Oliveira, de 54 anos, ficou vários dias internado. Ele, a mulher e uma filha pegaram Covid-19. Eu já estava bastante ofegante, cansado, muita falta de ar, meu pulmão doía muito, né? E eu já não sentia mais o gosto, o cheiro eu sentia, agora o gosto eu não sentia e uma falta de ar desmedida. O major deixou a mulher no hospital internada e retornou para casa. Nos dias seguintes, os sintomas da Covid-19 foram se agravando. Ele conta que tinha dificuldade para respirar. Esse vídeo foi feito pouco antes dele ser internado. De acordo com o militar, ele perdeu 35 quilos no período em que ficou na UTI. Foram 15 dias em estado grave. Ele chegou a ser preparado para ser entubado, mas os médicos conseguiram reverter a situação. Eu cheguei a pensar algumas vezes que realmente eu não ia se cortar. Por causa da dor terrível no pulmão, a fraqueza que era uma coisa assim que não tem como explicar. e a cabeça da gente fica assim, não dá uma palavra, porque você ouve a palavra de incentivo da equipe médica, da enfermagem e a gente quer viver. Mas teve alguns dias que eu pensei que realmente não suportaria a dor intensa que eu sentia e a falta de ar. O major ainda estava na UTI quando a mulher dele morreu por causa do coronavírus. No dia 7 de setembro, ela veio a óbito. E eu fiquei sabendo do óbito dela depois do sepultamento de 10 dias. A mulher do major, a terceiro sargento Cláudia Pereira Barbosa de Oliveira, aparece nesse vídeo cantando ao lado do marido. Quando recebeu alta médica, o major encontrou a tia nos corredores do hospital. A tia do major sofreu um AVC e foi parar na UTI. Dona Antônia foi levada para ver o sobrinho saindo do hospital. Depois de encontrar a tia, o major se despediu dos funcionários do hospital. E do lado de fora, foi recebido com aplausos por parentes e colegas de trabalho. Retomando as atividades profissionais, o militar se emociona toda vez que lembra dos dias em que ficou internado. O major ficou um bom tempo em silêncio ao ser perguntado como foi voltar para casa sabendo que tinha perdido a mulher. Agora está para casa sabendo que tinha perdido a mulher. É um misto de alegria e tristeza no meu caso, né? Perdi minha esposa e para mim é como se tivesse acontecido ontem. A gente não tem, principalmente com as sequelas que ficam, né? Estou fazendo fisioterapia, muita falta de ar, muita dor no corpo e não tem nada que passa isso. A fé e o apoio dos amigos e colegas de trabalho foram fundamentais nesse momento. Além das orações, os amigos ajudaram até a comprar equipamentos que foram utilizados no tratamento dele. O sentimento que eu tenho é de gratidão por todas aquelas pessoas que me ajudaram, que contribuíram. O catéter de alto fluxo, depois de Deus e de todo o tratamento, foi o que ajudou a salvar a minha vida. E, atualmente, né, ele nem disponível na rede de saúde existe. Então, é uma ferramenta que já deveria estar disponível no meu entendimento para todos aqueles que precisam e passam pelo que eu passei. Foi fundamental na minha recuperação. Então, eu só tenho gratidão no meu coração. E a cada paciente que recebe alta e vence a batalha contra o coronavírus é motivo de comemoração. Foi o que aconteceu com o soldado da Polícia Militar, Geovando Vieira dos Santos, de 37 anos, que ficou dez dias internado num hospital de Aparecida de Goiânia. Na saída do hospital, o militar foi recebido do lado de fora, por parentes e colegas de farda. E não são só os pacientes que estão chamando a atenção nessa pandemia. Os profissionais de saúde também estão sendo lembrados todos os dias, através de mensagens de amor e fé, como essa na porta de um hospital de Goiânia. A mensagem de fé também contagia os corredores do hospital, onde muitos lutam contra o coronavírus. E quando o mundo parece hipnotizado com tantas mortes e famílias enlutadas, mais vozes surgem para acalentar quem está em casa. E quando os pacientes se veem sozinhos e sem poder receber a visita dos parentes, lá vem um consolo. Michele com seu violino e os amigos dela trazem uma mensagem de paz em forma de música. Graças a um batalhão de profissionais, cenas como essas de pacientes deixando o hospital com uma plaquinha nas mãos se multiplicam. Idosa, diabética e com duas pontes de safena, Maria Rosa, de 64 anos, faz parte da lista de pessoas que venceram a Covid. Foram mais de 20 dias na UTI. Na porta dos prédios, dos hospitais, nos corredores e até percorrendo ruas da cidade. A Covid-19 está mesmo provocando uma pandemia de amor ao próximo. Por alguns instantes, o som do instrumento musical muda a rotina de quem está com saudade de um simples abraço, de um simples aperto de mão. Música 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 Música